Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês, mas abençoe mesmo. Eu não estou dizendo isso assim, ah, Deus abençoe, Deus abençoe simplesmente por, como é costume da gente falar, eu quero mesmo que Deus abençoe vocês. E se você concorda comigo de verdade, então você é abençoado, você diz lá no fundo da sua alma, do seu pensamento, amém. Quer dizer, você recebe, você concorda. Quando a gente falar amém, a gente está dizendo, eu concordo, eu aceito. Que bacana, bacana, muito bacana. Bem, presta atenção que eu ia falar, que eu quero falar com vocês. Veja, nós estamos falando das duas naturezas que Jesus fala quando ele disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, é Espírito. O que é o nascido da carne? O nascido da carne, ou os nascidos da carne, todos nós nascemos na carne. Ninguém nasce do Espírito Santo antes de ter nascido da carne. Paulo fala isso, primeiro veio a natureza adâmica, depois veio a natureza divina, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. Então, o nascido da carne são todas as pessoas. Agora, bacana, mas bacana, magnífico mesmo, é quando a pessoa tem a fé sobrenatural. Não é fé natural, porque a fé natural pertence aos que nascem da carne. Quem nasce da carne vive na base da fé natural. Se plantar arroz, vai colher arroz. Se trabalhar, vai ganhar. Se não trabalhar, não vai ganhar, vai comer. Não vai comer? Agora, a fé sobrenatural, que é a fé que vem do Espírito Santo, por isso a necessidade de se receber o batismo com o Espírito Santo, quando você se esforça para ser batizada com o Espírito Santo, receber o Espírito de Jesus, é justamente isso, para você viver na fé sobrenatural. A fé que não está disponível para todo mundo, mas apenas para as pessoas que são sinceras, os escolhidos de Deus. Lembra que nós falamos, que Jesus falou, muitos são chamados, poucos escolhidos. Os muitos chamados são os nascidos da carne, mas os poucos escolhidos são os nascidos do Espírito Santo. Então, quando a pessoa coloca toda a sua força física, mental, emocional, tudo o que ela é, tudo o que ela pretende ser, tudo o que ela pretende ser ou ter, ela coloca tudo, ela mergulha na palavra de Jesus, então, o Espírito Santo desce sobre ela e fala, nascer, faz nascer do Espírito Santo. Uma vez nascendo do Espírito Santo, aí sim, ela se torna filha de Deus. Se não nascer do Espírito Santo, ela continua sendo filha dos seus pais. Mas, se nascer do Espírito Santo, aí sim, ela é filha de Deus. Porque filha de Deus, filho de Deus, tem que nascer de Deus. Não é possível você nascer já filho de Deus. Não existe isso. A pessoa nasce na carne, filhos da carne. Porém, no determinado momento da sua vida, quando ela tem consciência da salvação, do que Jesus veio aqui no mundo fazer, da alma dele, da vida dele por ela, e ela diz, não, eu quero, eu aceito, eu me entrego, corpo, alma e espírito. Aí sim, o Espírito Santo vem sobre essa criatura e a faz nascer de novo. Aí sim, ela nasce do Espírito. Então, quem é nascido da carne, se mantém com a natureza carnal até a morte. Ou então, é, até a morte. Até a morte. É isso mesmo. Quando ela nasce do Espírito Santo, aí, a natureza carnal se transforma em natureza espiritual. A natureza que era humana, agora é a natureza divina. E então, ela passa a viver pela fé, não emocional, a fé emotiva. A fé emocional, a fé emotiva, é das pessoas que nascem da carne. Nascem da religião, nascem da igreja, nascem do pastor, do bispo, nascem da sua religião, nascem do futebol, da torcida, essas coisas todas. São pessoas que nascem, digamos assim, fanáticas na fé. Seja religião, futebol, esporte, seja qualquer coisa, ou pessoa. Mas, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é Espírito. ela é Espírito. Vive num corpo material, mas ela é Espírito. Os seus pensamentos são divinos. As suas ideias, o seu coração é divino, porque ela recebe um novo coração, uma nova mente. quando ela nasce do Espírito, ela tem o poder da fé. O poder da fé sobrenatural, não o poder da fé natural. A fé natural tem poder para fazer a pessoa até fanática, mas a fé sobrenatural não. É uma fé consciente, a gente sabe o que quer, a gente tem consciência do que quer e para onde vai, de onde veio e para onde vai. A gente pode dizer com segurança, Pai nosso que estás nos céus. Isso é forte demais. Eu costumo orar assim, eu pedi perdão a Jesus, eu sempre falo assim, quando eu oro Pai Nosso, eu digo meu Pai Nosso, porque quando fala Pai Nosso, já estou incluído, mas eu quero, eu quero, eu quero me sentir mais próximo dele. Eu quero, enfim, porque, de fato, ele é meu Pai. Eu tenho essa liberdade, eu tenho essa intimidade. não que eu seja melhor do que ninguém, de forma nenhuma, mas é uma questão de fé sobrenatural, é algo pessoal. Então, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, quando ela ora Pai Nosso, ela não ora assim o Pai Nosso como se fosse uma repetição de palavras, não, mas ela ora Pai, meu Pai, meu Pai, aleluia. Ó, minha amiga, meu amigo, o que eu mais gostaria neste mundo é de fazer, levar as pessoas aquilo que Deus me tem dado e que o Espírito Santo venha convencer você, ele venha fazer isso na sua vida, que só fosse agora, nesse momento, enquanto nós estamos falando, você recebeu o Espírito Santo e você sabe a minha experiência que eu não esqueço jamais, quando eu fui extremamente humilhado, envergonhado, numa situação deprimente, na frente dos meus colegas, na frente das pessoas que me consideravam, quando eu ouvi o principal, o pastor, dizendo, olha, Edir, você não tem chamada, não, você nasceu para continuar trabalhando lá na loteria, você nasceu e deu uma gozadinha para continuar vendendo bilhetes, eu não vendia bilhetes, eu era tesoureiro lá na época, mas ele deu aquela, aquele chute na canela, sabe, ai, eu fiquei tão envergonhado, mas tão humilhado, não por estar na presença das pessoas e nem ter ouvido aquilo, mas porque eu estava tão esperançoso de que finalmente eu ia começar a pregar o evangelho, eu ia largar tudo, ele disse, não, continue lá, aquilo foi um chute na boca do estômago, melhor dizendo, nem na canela, foi na boca do estômago, sabe o que que eu fiz? eu dobrei os joelhos porque ele mesmo ficou tão sem graça, tão sem graça que ele não tinha mais o que falar, ele falou, vamos orar, e então nós dobramos os joelhos e eu disse assim, meu pai, é muito grande, foi muito grande, meu pai, quando eu falei, meu pai, com uma dor imensa na alma, meu pai, aí, a segunda vez, quando eu falei, meu pai, puxa, começou uma alegria entrar dentro de mim, um gozo, não era um batismo com o Espírito Santo, porque eu já tinha sido batizado, a minha natureza já era divina, mas naquele momento, eu tive assim, uma experiência inusitada, numa hora de dor, de sofrimento, naquela hora, naquele momento, quando eu disse, meu pai, puxa vida, só falei isso, eu nem precisei falar o que eu estava sentindo, eu só falei, meu pai, meu pai, meu pai, e aí, o Espírito Santo encheu o meu peito de gozo, de riso, hoje, eu entendo, passado o quê? 45 anos, ou mais de 45 anos, 46 anos, por aí, hoje, eu entendo aquele riso que Deus me deu, ele encheu a minha boca de riso, e eu quero, de todo o meu coração, de toda a minha alma, todas as minhas forças, que o Espírito Santo venha encher a sua boca de riso, minha amiga e meu amigo, especialmente você, que talvez esteja vivendo numa situação pior do que eu vivi naquele momento, e justamente naquela situação deprimente, desesperadora, o Espírito Santo veio, ele venha sobre você agora, agora, neste momento, se você está sozinha, sozinho, então, que é bom, maravilhoso, porque você está com liberdade para entrar em oração e falar, meu pai, meu pai, se você não está sozinho, mas espere, está sozinho para logo mais então entrar nesta live e fazer a sua oração e receber o Espírito Santo. Oh, minha amiga, eu quero isso para você, meu caro amigo, é o meu maior desejo, aliás, não é só meu, não, é o maior desejo de Deus, porque quando Deus, quando Deus tem prazer, qual é o maior prazer que Deus tem, qual é o maior prazer, o que mais agrada a Deus, o que mais agrada a Deus em nossas vidas, sabe qual é? Que se obedeça a sua palavra, só isso, que se obedeça a sua palavra, é a maior expressão da fé sobrenatural é você obedecer a palavra de Deus, só isso, é muito glorioso, só o Espírito Santo, o Espírito da palavra de Deus pode nos fazer agradar a Deus com a fé sobrenatural, a fé sobrenatural só é possível quando o Espírito Santo está em nós, é por isso que a necessidade de se receber o Espírito Santo é mais urgente do que o ar que a gente precisa para sobreviver neste mundo, amanhã falaremos mais, o que é nascido da carne vive na fé natural, emocional, aquela fé sentimental, aquela fé de oba a oba, mas quem vive na fé sobrenatural, esse é o nascido da água e do Espírito Santo, morreu para o mundo está vivendo para servir a Deus, Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus, amém, aliás, logo mais, ao meio dia nós estaremos junto aí também com vocês, Deus abençoe, amém.